Por que que play? E é só sucesso! Eu sou apenas um rapaz e vocês Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Nem que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Nem que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, um papo som dentro da noite E não tenho amigos sequer E não acredite nisso não Tudo muda E com toda razão Latino-americano e sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navalhas Eu não posso cantar como convém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe meu amigo Com os horrores que eu lhe digo Isto é somente uma canção A vida, a vida realmente é diferente Ao vivo é muito pior Eu quero ouvir vocês por favor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Vai para pouco pra você Mas se depois Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Não, não, por causa de você Essa paz todo mundo sabe, vai Eu sou apenas um rapaz Sem dinheiro no banco E vindo do interior Mas sei Mas sei Ah, nada Nada é misterioso, nada Nada é secreto, nada Nada é misterioso, não, 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 não O Mário Torres na guitarra Viva Belchior Woo! Valeu Romário Essa é de beber Quando penso em você Vocês, vai! Tenho dito muitas coisas Vamos, Robert! Robert 1 e Robert 2 lá atrás Menos a felicidade Fernandinho Correm os meus dedos longos Aê, Socrates Em versos tris Marília Feito Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento E pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria E eu só queria Perdoar um ato com gosto de flambuesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem-moço com tanta tristeza Me deixei muito de coisa e cuidemos da vida Se não chega a morte ou coisa parecida Mas nos arrasta moço com tanta tristeza Mas nos arrasta moço com tanta tristeza É a vida É pau, é pedra É fim do caminho É o resto de um túmulo É louco sozinho São as águas de março Fechando o verão Eu meço a divida em nosso coração Salve, salve, Fagner Mas nos arrasta moço com tanta tristeza 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 Não se arrasta moço com tanta tristeza Amém. 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 Óbvio, velho e invisível. Alô, Márcio Fontes. A borra aí. O maior dançarino do Brasil e do mundo. Quem é coisinha de Jesus? A borra aí. Neblina, turva e brilhante. Você. Neblina, turva e brilhante. Em meu cérebro, coago luz de sol. Amanita, matutina e transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é bem sabido, você diz é bem pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. Sacó. É um peço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira. Nem também da companheira. E nunca dormia só. A borra aí. A borra aí. A borra aí. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A borra e o brejo O brejo cruza a poeira, de fato existe O tom mais leve na palidez deste pessoal Vales de olhos tão profundos Que amagam as pessoas que fitam Mas que bebem sua vida, sua alma na altura Quem mandava? São os olhos, são os olhos, são as asas Cabelos de avó raí Na pedra de turmalina, é fácil, ó Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei Rua pá de madrugada e na cratera condenada eu me calei Seu calei, seu calei foi de tristeza Você cale é por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Sacói! É buscando a consciência com medo de viajar E até no meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta do jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor, não reclama E... Avô raí Avô e pai Todo mundo sabe Avô raí Mais uma vez Avô raí Avô raí Avô raí Viva Zé Ramalho! Meus olhos te viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis se levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver correndo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que eu passo sinto a presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me veia Sou pista vazia Sou pista vazia Cadê Bruno? Meus olhos te viram tristes Sabe o que eu queria agora? Sabe o que eu queria agora? Meu bem? Saí, chegar lá fora E encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntassem nada Que me oferecesse um colo, um ombro Obrigado Obrigado Onde eu diz a classe e tudo Desengano Mas a vida anda louca É verdade As pessoas andam tristes Meus amigos São amigos Sabe o que eu queria agora? Agora, meu amor Morar no interior Do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem E se combatem sem Levanta a mão e canta comigo Meu amor, vai, vai Meu amor Deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus Minha dor Minha dor Eu não Me deixe aqui Pode sair Adeus 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 O amor que eu tenho Guardado no peito Me faz ser alegre Sofrido e carente Vocês vai Eu sonho Sou verso Sou terra Sou sol Sentimento aberto Vocês Eu sonho Eu sonho Eu sonho Boa Não entendi Não entendi Não entendi nada Eu era Minha esfera Alô bacana Meu corpo cansado Eu mais velho Vocês Meu sorriso Sem graça Chorou Como eu amei Tem dias que eu paro Me lembro e choro Com medo eu reflito Que eu não fui perfeito Ou seja Eu caminhei Fernandinho Parabéns Deus abençoe Que vem com saúde Ou Não entendi Essa parte é tão gostosa De cantar com vocês Vai Eu era Eu era Eu era Eu era feliz Era vida Minha esfera Acabou Meu corpo cansado E gordo Meu sorriso Sem graça Chorou Aê Bacana Essa foi somenagem Você falou que vinha Vou fazer uma maldade com vocês Vou cantar uma que ninguém conhece Aquela sanfona branca É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga de ouro Sua vez Aquela Aquele É quem meu povo proclama Luiz Gonzaga Eu cheguei de frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Eu voltei E voltei Essa parte que é legal Você levanta a mão e cantar Quem votou vai cantar Vai E eu Eu voltei Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei Mas deixei a luz Entrar primeiro Vai Mas deixei Todo meu passado Todo meu passado Iluminei Aí entrou na casa Vai E Entrei Aí vem logo o retrato na parede Ainda na parede Meio amarelado Meio amarelado Pelo tempo Como a pergunta por onde andei Como a pergunta por onde andei Onde andei Não deu para ficar Vai Onde andei Não deu para ficar Johnny Porque aqui Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber depois De tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Caminhei E parei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer E não falei Eu chorei E eu voltei Todo mundo Nossa voz E eu Agora Porque aqui Aqui é o meu carro E eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Todo mundo Todo mundo Alô Marzinho Eu voltei Eu voltei Eu voltei E a moça E a moça no meio Da tarde De um domingo Azul Azul Era a pele Deijo Era a pela Da Seus olhos Azuis Como a Vão de são Na tarde De vocês A pele Deijo A pele Deijo É a moça Mais linda De toda Cidade Foi Deijo No azul Viajava Seus olhos Azuis Como a Tarde Na tarde De o domingo A pele Deijo Quero ouvir vocês Comigo Que legal Que swing é esse Vada Bem baixinho Vai Eu lembro Da moça Bonita Na praia De Boa Viagem A moça No meio Da tarde De um domingo Azul Azul Era a pele Deijo Era a pela Da Teus olhos Azuis Como a Tarde Na tarde A pele Deijo A pele Deijo Gostei de novo A pele Deijo Era a moça Mais linda De toda Cidade Canta aí Foi Mas pele Deijo A doa A doa Azul Via A chapa Vem Marcio 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 Pontes Oi A pele Deijo A pele Deijo Quero ouvir Obrigado Socrates Toda Família Marcio Gira 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 Sol Mar E Sol Gira 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 Vai Gira 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 Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Vai! Eu desço pra rua Gata selvagem Sou, valeu! Eu sou, que figura Morena, flor do desejo Até o cheiro mata a dor Se joga no som! Gira sol nos teus cabelos Beat stop da franga maia Bartom vermelho Obrigado, Harry! Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Baixinho, gira sol, vocês vai! Gira! Basinho! Batom vermelho Vital vidros Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Baixinho, vai! Eu desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Eu sou Morena, flor do desejo Até o cheiro Valeu, Thiago! Vem, Thiago! Mena, Thiago! Mena, Thiago! Olha, quem gostou, bebe Vamos dançar Oh, saudade de tudo, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso Passeia que rápido, meu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da... Abre os braços e canta, vai, o pensamento agora Pensamento E vai buscar Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso? Cheguinho Bota o povo aí, Cheguinho Sacode Romero, todo mundo comigo agora Tô com saudade do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Mas quando estou com você Estou nos braços da paz Os apachos gostos Olha o pensamento, vai Pensamento Viaja E vai buscar Meu bem querido Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso? Eu quero baixar uma banda Bem baixinha, bem baixinha Só vocês aqui agora, vem Tô com saudade É tão difícil ficar sem você E o teu amor é gostoso demais Deu cheiro Me dá prazer Quando estou com você Agora eu quero baixinho mais uma vez Que aí é com vocês Vou gravar, vai Pensamento Pense E aí E aí E aí Vamos lá. Se tá gostoso, segura. Se admire se um dia um beijo for invadir a porta da tua casa. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim. Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade. E se quiser, e se quiser recontar. E quando eu ia viajar, e eu chorando pela estrada. E é que eu posso fazer, trabalhar é minha sina. Vamos todo mundo beber. Você, você, vai. Não se admire. Abre a roda, abre a roda. Tá com toda a coluna? Quero matar. Cacias, salopachão. Vai, seu barba. Vai, seu barba. É... Uhul. Voltando. Bom demais! Que delícia! Não quero lhe falar, meu grande amor As coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo Eles venceram Pela minha paixão Digo que estou encantado Com a nova invenção Vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento O cheiro da nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você à rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança é um quadro E dói mais Minha dor Minha dor Minha dor é perceber Minha dor é perceber E apesar de termos feito Ora, tudo, tudo E fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Nossos ídolos Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências As aparências Não enganam Não Você diz que depois deles Não apareceu Mais ninguém Você pode até dizer Que eu estou por fora Ou então Eu estou inventando Mas é você Que é amor passado E que não vê É você Que é amor passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa guardado Por Deus Contando os seus metas Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo 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 que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pães Viva, meu criado! Viva, meu criado! Viva, meu criado! Quando eu tinha um olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu canto e o meu sono Um bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava este fundo de meu Deus Passei teu mesmo e meu caminhão Por entre as fileiras do brilho verde que odeiam Saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de partais Como um galo Quando havia, quando havia galos, noites e quintais Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Eu não tinha um olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu canto e o meu sono Com o bagaço da cana do engenho Quando eu ganhava este fundo de meu Deus Passei teu mesmo e meu caminhão Por entre as fileiras do brilho verde que odeiam Com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de partais Como um galo Quando havia, quando havia galos, noites Mas veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Yeah, yeah, yeah Larará O Mais Que Manda Essa é pra maltratar, é pra beber Vigou! Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim, o que bem quer Se ao teu lado é muito amor de você E é pelos outros que eu sei quem você é Eu sei! Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer vocês Eu recebo teu abraço E fecho os olhos para todos os teus passos Vocês me enganando Só assim somos amigos Vambora! Por quantas vezes me dá raiva Em concordar com tudo, você me faz Já não Nem o certo, nem o errado Marquinhos sabe tudo Marquinhos sabe tudo, é o fera do karaokê Marquinhos sabe E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando 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 Teu desejo Tão antigo Obrigado Me fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Só assim somos amigos Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A CIDADE NO BRASIL 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 ACHEM A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo lá! Traga-me um copo d'água, tenho sede Esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos perdem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece Hoje não choveu Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Vamo lá Se não me deres posso até morrer Posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos perdem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Posso até morrer Posso até morrer Posso até morrer E a moça Se não me deres posso até morrer E a moça Quando vai chover Eu acho que eu vou pegar Meu coração já é o teu amor Eu vou pegar A CIDADE NO BRASIL Sinto sua melodia, sinto sua poesia Vivo a esperar nessa pista um avião pousar Corro contra o tempo e de alma no eu vou Românticos são poucos, mas tem desejo de flor Vou portando o meu jardim, onde Deus possa me ouvir Eu li suas canções Vivi esperando o avião Eu li e apurei o meu faro Ouvir o canto iluminado Deus sabe a hora certa Viveu menino, morreu poeta Corro contra o tempo e de alma no eu vou Românticos são poucos, mas tem desejo de flor Vou portando o meu jardim, onde Deus possa me ouvir Eu li, eu li suas canções Vivi esperando o avião Eu li, apurei o meu faro Ouvi um canto iluminado Deus sabe a hora certa Viveu menino, morreu poeta Grande Wanderli Mas também compus outra pra outro poeta também Vocês perceberam hoje que eu adoro também, né? Que é o Belchior Saudade do poeta, essa canção Márcio Juninho do Ceará conhece Ceará que é de Sobral A música falante A palavra cortante O grito do latino americano O medo, a saudade Que traga no peito E a força da juventude E o nordestino migrando E o lamento do sertão A violência da cidade Tudo é cantado de um jeito De um jeito de simplicidade Política na malícia Cantada com sapiência E o poeta que o pior Eu peço a sua bênção Quero cortar peito faca Com a palavra certa Amar e mudar as coisas Assim disse o poeta Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Assim disse todo mundo Iê Belchior É fácil Iê Belchior É fácil, é fácil De novo Iê É muito fácil Dá pra ser bem melhor Todo mundo Iê Belchior Iê Agora sentir firmeza Pra firmar com força Iê Aí Romário vai largar o solo pra você A música falante A palavra cortante A palavra cortante O grito do latino Americano O medo A saudade Que trago no peito E a força da juventude E o nordestino migrando E o lamento do sertão A violência da cidade Tudo é cantado de um jeito De um jeito de simplicidade Política na malícia Cantada com sapiência E o poeta Eu peço a sua bênção Quero cortar peito Faca Com a palavra certa Amar e mudar as coisas Assim disse o poeta Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Assim disse Cadê? Aquele refrão E Belchior E Com vocês Jorginho, Valfredo, Toninho Todo mundo Pra acabar com força Geral, 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 geral A felicidade é uma arma quente Obrigado a todos E é aquela que fere Que vira mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda multidão A chover mais do que pedras nas mãos Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Da fundura do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem E afastado da terra Ele pensa na fera Que o começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador E virá como guerra E virá como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Que teremos no olho Que teremos no olho Novamente a ideia E saímos do poço Da garganta do poço Na voz de um cantador Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Vamos cantar, vamos sacudir tudo Obrigado Ela me deu o seu amor, eu doei No dia 16 de maio viajei Despaçou nave atropelado, procurei O meu amor Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar E pela sua cabeleira vermelha Aqueles aios desse sol vilais E pelo fogo do teu corpo Se mandará, seu Fernando, Fernandinho, obrigado a todos Apenas apanhei, vai O táxi pra estação lunar Apenas brigar toda a banda, brigar toda a galera Os gações E pela linda criatura, bonita, audição Nem menina, nem mulher E tem o filho no teu rosto de leve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Obrigado Energia massa Apenas apanhei na beira-mar Valeu, Jorginho, Valfredo, Toninho Você, vai Você E pela linda criatura, bonita Obrigado, Ney Valeu, Jorginho, Neco Tem o gesto de neve Mas tem menina, nem mulher Só vocês Apenas apanhei Da beira-mar Quem tá feliz de gaúi Segura baixinho a banda Olha, tá muito difícil ver quem tá mais animado Nós temos um brinde aí, ó Da Angélica Calçados É feminino, hein, Elma? Feminino Vou ver qual é a mulher mais animada Apenas apanhei na beira-mar O quê? Vanessa, mais animada Tá culpa, tá culpa Tem mais brinde aí O quê? Já que eu vejo os olhos querem de fé De fé! Quantos elétricos amam aquela mulherinha Iê, 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 iê Quantos homens deram o inferno Outros verão Ou todos caindo seco Só no da minha mão Meu Fernando Cheguei no meio de cabeça A porta do escorão Apenas apanhei no meio do que o vento da solidão Esvenenou meu companheiro E desatava o cantador Vou ver, Beto! Foi desembocado o primeiro O assunto do meu amor Sai do chão, sai do chão, vai! É todo o vento, sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando ouro Por dois, por três, por quatro É todo o vento, sacode a cabeleira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia lyay, iê, 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 iê Você e quantos aqui Os olhos querem um de pé De pé Querem um de pé Quantos elépticos amam aquela mulher Outros verão Outros caindo seguro o solo da minha mão Hoje em verão entre cabeças a ponta do escorão Acolhado não pinto aqui o medo da solidão Pedendo meu companheiro desatar o cantador Vou desembocar no primeiro assunto do meu amor Cadê você? Cadê você? É condomento, sacode a cabeleira A trança toda vez Obrigado, Bárbaro! Bom demais, o Vilha Lacerda! É condomento, sacode a cabeleira Dion, Vital, Vitronos Rosane, obrigado a todos Cadê vocês? Sa suits aí! Vamos lá! Arrm! 200Nuj Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos, todos, rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou, she's living room. E meter um pé na estrada, like a Rolling Stone. Nunca mais eu convidei, ou não, minha menina, pra correr no meu carro. Dou cura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido. O dedo em vento, cabelo ao vento. Amor e flor, porque de um cartaz. E no presente, a mente, o corpo é diferente. Obrigado, Márcio. E o passado é... Ceará, Júnior. Que não nos serve mais. Não, 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 não. No presente, a mente, o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Como o povo, ou é talouro, americano. Ai, eu pego do alpassarinho. Aço preto, blackbait. O que se faz? I have never, have never, have never, have never, have never. Aço preto, blackbait. Tudo já ficou pra trás, ou não, ou não. I have never, have never, have never, have never. Eu errei, eu surprei, blackbait. O que já ficou? Romário Torres, com vocês! E vai ver o que, ó! Obrigado a todos, obrigado, senhor! Foi por medo de avião. Vocês, vai! Eu segurei, pela primeira vez, a tua mão. E o gole? O gole de conhaque. E aquele toque em teu sentinho. Que coisa! Adolescente! Amém! Mi, o amo. Tem estou no pensamento. Não são todos esses filmes que vão entrar. Após o que eles mataram. Não são todos os filmes que vão entrar pra mim. Mas o mais que, ó, o mais que ind карaban estávito ela. Foi por medo de avião Olha que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não ficou mais nervoso, mas você já não grita não, não E a aeromoça sexo fica mais bonita Vocês, vai! Foi! Tem alguém de Candial aí? Candial aí? Cadê a minha caminha lenda? É NET, né? E aquele toque, Pitos Vai! Vai! E aquele toque, Pitos Todo mundo, todo mundo, vai vai! Yeah, yeah, yeah Atacadão, xalom, molhados e bijuteria Tem mais alguma mulher aí? Cadê a mulher que tá grávida? Leve pra ela Mais uma vez eu quero ouvir vocês como diz o Vitor Obrigado a todos, Deus abençoe Abraços e canções Saúde sempre galera Obrigado a todos Mais uma vez Mais uma vez Yeah 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 Se inscreva no canal. Abraços e canções! Obrigado, Deus abençoe a todos! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.